Bom, então a gente tava aqui também batendo em pé, mas chegou um probleminha também na final da live de ontem que são os exércitos do caos. Mas não que seja um problema pra gente, porque eles nem estão em guerra com a gente, como você tá vendo. O problema é que ele tá em guerra com o clã Putrid, que é o nosso aliado. E aí provavelmente a gente já tem que brigar com ele, senão a gente vai perder todos os exércitos do clã Putrid. A gente pode ignorar, né? Tem sempre essa opção. O problema é que a gente vai perder realmente todos os nossos negócios que a gente construiu de culto, né? Que dá 700 de renda a cada um, pra manter os exércitos. E aí ia ser uma dor. Você vai machucar muito. No caso do meu amigo, mais ou menos, né cara? Se ele destruir as coisas por causa de um dinheiro, nem tanto. Sim, moleque! Sim, meus poderosos ruins! Você devia destruir, não se juntar a eles. Você devia destruir, não se juntar a eles. Então, a ideia é destruir mesmo. Então, a ideia é destruir mesmo. Nem sei mesmo, Megan, não lembro. Nem sei mesmo, Megan, não lembro. Pegar ele o próprio apelhado? Pera aí, você tá falando de quem? Do caos ou dos crimes? O que? Cuidem eles fora! Estão movendo! Os spoilers vêm! Os spoilers vêm! Agora, eles vão ver o verdadeiro poder! Hum, hum, hum. Vou ir a gravar as mágicas. Fazer o que? Não, é o que eu tô falando. Eu tô pensando em bater no caos por causa disso. Senão ele vai destruir minha reina inteira, velho. O problema é que eu tô muito ocupado contra as situações aqui embaixo. Eu não vou me focar nele agora, então eu vou perder a cidade de qualquer jeito. Ahn, acho que pra você não tem nada pra reduzir a maltenção aqui, né? Ah, tem aqui. Reduzi 20%. Ahn, uma boa. Mestre de alistamento. Alguém precisa garantir que a quantidade de recrutos continue satisfatória. Aqui a gente ia bater nos orcs, né? Ahn, dá pra ficar faster. Beleza, agora é só ele pro fosso negro. Se o caos declarar guerra na gente também, a gente vai arrastar o Belacor. Que o Belacor é uma olhada militar. Fiz aliança com ele. Então estamos em esquema já. Mercenário tirano. Tendo perdido a governança de sua terra natal e falhado num contestamento de força, esse senhor ogro escapou e sobreviveu para exercer consome brutal sobre um bando de mercenários nômades. Manutenção menos 5% para todos os andados de ogro do exército. Ele já vai dar uma ajuda pra caramba na manutenção, velho. Não, o Império ainda tem um pouquinho. Ele tava com uma cidade ontem e ele confiou dois Tierland. Aí ele pegou mais umas aqui pra baixo. E com isso ele acabou recuperando algumas terras também, né? Porque... Ele passou aqui por baixo onde eu não tinha exército. Mas eu tô casando com carinha que eu deixei livre ali de Albion agora. Daqui a pouco eu cheguei pra dar uma força. Canção menos 5% do Exército. Meu destaque eu vi. De volta para destruir. Dado o destaque eu vi. Dado o destaque eu vi. Dado o destaque eu vi! Albion pode melhorar a guarnição. Mata dos grifos pode comprar essa daqui. Território dos Trolls melhora esse daqui. E é isso ai Tem que pirar as cidades da grande porque o dinheiro ta curto Qualquer cidades que a gente pegar aqui em cima pro caos agora vai dar ruim Por causa que o caos vai passar a cair em todo mundo Eu nem vou focar em conseguir aqueles cultos mais pra ganhar dinheiro Porque aqui em cima não vai dar Só em regiões que o caos não nasce Tipo a lustiga, deserto Ele vai pegar essa de novo porque não tem guarnição Ai vou ter que ir lá bater no body de novo e pegar a cidade de novo Ué? Seria muito bom se eles fossem tudo pra cima dos anões lá na direita Opa, você já veio aqui amiguinho Deixa ver se eu vou perder ela aqui Aparece até os aliados, se ele vai perder a humanidade, olha lá Não sabia, chega a aparecer só o nosso Pega a cidade meu filho Ou não, vai embora Pode nomear, sempre pode nomear senhor em campanha Deixa eu ver se eu tenho um livre pra nomear Porque eu acho que os que eu tenho aqui no momento Eu já nomeei todo mundo Esse aqui tá com nomeado Esse aqui também Esse aqui... Cara, eu fiz paz com a Dreyka né Só que ela tava atacando os Skaven Eu já tinha que atacar ela de novo Porque senão ela vai ficar tirando meu culto lá das cidades E é só por causa dele que eu não to falindo muito de dinheiro Tá, Boudivar, vou voltar com a Zavasco aqui Pica, né, inferno Cadê que eu já luto O Caos O Caos Invade Vamos falar sobre isso Deixe-nos corruptos Vá agora Você tem minha força Absolutamente não Medo Bonitinho esse carinha aqui Hummm Eu podia liberar uma tribo de Orcs aqui Hummm Orcs trabalhando pra Nurgle, isso é viável Não tem Orcs que trabalha pra Nurgle né Vou pilhar Gente, devo libertar esses Orcs? Pra gente ter mais um aliado por aqui Armadura das Prateadas Armadura das Prateadas A luzente de Armadura completa de Pratele Mas ele conferiu o portador bastante proteção Sem dúvidas é a marca do Artifício Elfico Mata, eles são verdes Isso aí realmente é um argumento muito válido Sem Orcs Sem Orcs Bom, dois falaram pra vassalizar e dois pra não Não Mas em algum momento eu vou brigar com o Caos de qualquer jeito O Caos vai declarar guerra nos Skivers E aí? Libera ou não libera? Libera ou não libera? Libera ou não libera? Deixa eu jogar pra desempatar Dois falaram pra liberar e dois falaram pra não Não? Então beleza Vou segurar essa região aqui pra gente ter reposição Um ponto pra gente pensar na vida aí Depois a gente vai pegar essa floresta também Que é a Floresta da Maçandinha né Que a gente viu lá na Mata dos Grifos Destrói Finalmente tá chegando aqui o Consagrado Você tem o meu favor Agora E aí João, boa noite Doze turnos pro nosso portal se recuperar Queria muitas vezes ter que ficar em pé Nesses doze turnos pra eu poder voltar todo mundo pra cá E mandar todo mundo pra outro lugar Pra saquear geral lá Pegou a visão do servo do pombo de hoverboard É, os caras estão usando o disco do super choque Os caras estão estilosos Superheroes, tênis choque Uhuhuuu Traga eles ao ruin Traga eles ao ruin Eu posso colocar a guarnição? Esquece aqui então Ataca! Ataca Zavastka Manual porque senão Vai matar minhas unidades ali Exatamente assim que funciona Tá vocês Vem pra cá Aqui, cortiças no meio Aqui, cortiças no meio Chosen Deixa de provocar eles Ataca Zavastka Ataca Zavastka Ataca Zavastka Ataca Zavastka A gente ainda não tem como atirar neles, então, se aproximar um bocadinho aí. E aí, Gameron, boa noite. O que? Tô escondendo aquela árvore ali, hein? Só bora. Cara, é o tamanho de espadão que esse troll tá usando aqui, velho. Cacete, velho. Tinha essa arma antes com ele? Chaos Maralers! Destroy! É, então. Pior que é diferente de todos os padrões que eu já vi. Cacete, cacete! 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 E cacete! É, a floresta! Está passando por cima da muralha. Aqui é o time da cavalaria aí, na moralzinha, seca o seu próximo morteiro pra jogar lá também, enquanto eles estão paradinhos esperando a gente, vamos ver. Caraca, esse tiro aí, mano. Tá, pegou o fence. Incoming! Tudo bem. Muito obrigado. Pera aí, a Drac tá invocando um monte de gente Vem pra cá vocês, aqui, pegar essa minha árvore As fantarias aqui, segurar essa galera aqui Vocês vêm pra cá Você não vai acusar essa galera nem fodendo, então segura aquele cara ali E é isso Nos passaram arregaçou meu ratatradora Até agora Vou pegar agora... aqui... e aqui. Eu devolvido o Merrill que estava aqui? Não, só a paragem atacada do nada. Eu vou pegar o Kerox! Correndo! Arruina em todo! Humphah, não é tão resíduo. Sim! Eu vou pegar agora! Eu tirarei o meu. Perdi, 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 perdi! Vem de fogo! Põe-se! O Khael está na frente Põe-se! Põe-se! Abre-se! Me ajuda! Leon, ajuda-me! Põe-se! 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 Eu sou Channing! Sim, Senhor! Eles vão secundar! Aqui já foi Vamos pegar esses caras aqui agora Que ele está lutando Você sai fora Você tenta pegar esses caras aqui Você tenta pegar esses caras aqui Aos passados Ele voltou aqui Na moral Que tal Por que você não vai morrer? Mãe! Está quase caindo Minha árvore aqui Pode voltar aqui Espolido Vocês estão só fazendo um bocado aí Aqui a gente pode abandonar também Eu já era Perceba rápido! Perceba! Acabou! Tá, a gente perdeu só A carruagem mesmo Quase que perdemos Aquelas equipes de armas aqui Infelizmente não Deu tempo pra ela né Eu vou pegar essa aqui pro Clã Faster só Pra não perder meu movimento Castelo Von Hawking Eu vou tentar segurar pra mim Agora Porque aqui ela pegou Se eu resolver automático Eu perco a equipe de armas né É fogo bicho Vamos lá Rapidinho então É que eu vou repor Tá, eu vou deixar essa galera bem aqui atrás Preciso nem voltar Esse cara que foi gritando slanash toda batalha Tá de sacanagem É que a cavalaria a gente vai dar a volta por ali E a torreza com uma chuva que é bala de canhão Realidade vem Muito legal Apenas no avanço Apenas no avanço Apenas no avanço Apenas no avanço Vai 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 Apenas no avanço Apera Eu vou jogar os fanatic aqui E vou tirar os magos da batalha também Vou pegar Aí, adios Vem pra cá Ratinha pra incomodar os caras O que é o sertão? O que é o doente? Para os deus caos Para os caos Peço! Ao invés de ter High Ground nunca é uma boa ideia Mas vamos embora Vamos passar e pegar os arqueiros deles Vamos passar e pegar os arqueiros deles Mas com os Jornalistas! Atrai-se que guerreiro! Certo ! Peguei um guarda perpétua e um Arqueiro! Com certeza não aconteceu nada! Tá, passa pra cá agora, pega aqueles batedeiros ali Pegando a torre da frente Batedeiro de matar virgem e shot de matar Pega os inimigos! Pega os inimigos! Pega os inimigos! Pega a torre da morte! Pega a torre da morte! É, o Tarei matou 54, velho Nunca duvidei Eita, toma gosto, né cara? Aqui a gente segura agora, as causas declararam ganhar na gente em lugar que isso vai ser bom pra defender Aqui a gente ocupa agora, guarnição, capa do mamute que eu peguei, a pera espécie de posa do mamute é pesada, mas concede alta proteção contra flagens e lâminas, pode ser equipamento amiguinho, isso não tem né? Põe a capa do mamute que você está praticamente nu, tela de bronze é uma boa para você bufar a galera em volta, pilha de depredador de pombos, é uma boa, se a onda de voador vai atacar você, causa medo e pavor, você não causa nenhum dos dois né? O efeito da hora de liderança é bom também, chefe da mandíbula, põe chefe da mandíbula, item arcana não tem nenhum A carruagem pelo global nem compensa que demora 4 turnos né? Cadê a cavagem? 3 turnos, 3 turnos parados é complicado, pega um fanático só para tapar espaço por enquanto Aqui só na próxima turquete avança, talvez já para o Urchbed de cara Eles vão ser domicilados! Não goste! Beleza, vai ter rebelião, tem ainda uma surpresa, rebelião é nossa segunda-feira Por que demorou essa estrutura se eu uso o porto? Entendi, mas enfim, fazendo guarnição não vou reclamar Não, é só no load de batalha mago, que aproveito e vou lá no bot, vou voltar Lá vem ela Eu espete vondrake hein, que nunca está morta Ah, eu quase me adoro, olha que bonitinho Mas o preconceito com o soberano ali vai acabar assim que a gente para de bater no Impédio Aí ele vai declarar guerra na gente, quase certo Isso aí roça roça, desce isso aí que o negócio está louco aqui velho Posso ficar defendendo suas cidades para sempre amigos, tem guarnição Mão ardente, setembro está indo e o cara fica como? Mão ardente no sobrenome O Paxi no diabo já era Cabal acho que ele está indo na garonja, não estou vendo, ok Não estou vendo ele, nasceu em Norsk Tem um rebelião de elfo aqui Um caminho impossível É, eles vão me esperar que estou tentando fazer amizade com eles para eles trabalhar para mim velho Ainda não tinham muito sucesso, mas um dia vai Vem para cá que depois a gente vai aqui para colocar rios Aí pode colocar guarnição Uma dos grifos, dá para colocar nesse negócio aqui que tira ordem por que dá dinheiro Agora é o caos Agora nós vamos ver mais poder É, o Urt Badge é o maior problema né, porque é ali que deve estar level alto a cidade Então vamos tirar dele disso aí Além da sua compreensão Além da sua compreensão Mas e é isso aí Tem um golpe na sua compreensão Mas isso é impossível Vai descobrir e não vai ficar sabendo O Paxi no diabo já é mais sabia É o caos É o caos Mão a cala é o caos Não vai acontecer Eles vão levar o علىio Você vai bater aqui em Gorsell Tem dois mil de pilhagem, então nem compensa Vou passar esse queixo pro Belacor Sacola do salteador, você precisa de um lugar para guardar lucros roubados Como não tem calças de bolsos largos, serve essa sacola feita de cora de mal Velocidade mais 10%, renda decorrente de saque mais 10% Então Gorsell, como é que é o nome da facção? Harbingers of Doom Gorsell Harbingers of Doom Gorsell Ele que se vire Hummm Deixa eu ser um cavalo com barda por enquanto, pra ficar estiloso Os Gorsell do caos são montarias brutais envoltas em bardos espessos Cavalos de guerra negros com carvão imbuídos de sangue demoníaco com temperamento equivalente Parece amigável É só pra garantir, ficar na bordinha e já era Pronto Pronto Que agora Cavaleiro de lança e vai liberar os caras de nergo que eu tenho marcado Então é muito bom Sem magia Então agora vou tentar fazer um com metal Que eu gosto da escola do metal Metal Põe dominação infernal Esse cara aqui Dominação infernal Melhor que o cara tem o nome de metal mortal Muito bom Agora a gente coloca aqui O morteiro a gente viu que é essencial porque é muito forte pra atacar os caras A gente pode colocar um gigante Um ogro roedor mutante Um ogro roedor mutante Uma opinação do fosso infernal Roda da morte, sei se ele é bom Parece que a gente martilharia ambulante Então pega o morteiro primeiro, melhor Vai sair cara e sair isso daqui Mas o que ele vai me gerar dinheiro lá embaixo acho que vai valer a pena Esse é o plano Porque eu vou perder dinheiro aqui das minhas cidades de culto então Tem que fazer outro jeito pra ganhar dinheiro E partiu E partiu Tem que atacar Null logo ali Tem que atacar Null logo ali Assim que eu vou livrar desse plano de Stearned aqui A gente volta pra lá Vai montar um full stack e atacar T-Dorf de novo O Ulfric quer muito ser meu amiguinho gente A gente deve fazer amizade com o Ulfric Eu acho que o caos realmente tá indo mais pra direita ali viu Porque senão já era pra ter algum exército Caraca Mano Aquele elfo veio Da lustra Aquele elfo Eu não to brincando Ele atravessou o mar inteiro Desde a lustra E atacou forte velho Cacete É muito motivador Eu achei que a gente tinha tirado esse negócio da maquina de atravessar o mundo pra caçar o jogador Eu lembro de uma atualização que teve exatamente essa linha Tribu Pinaco Infernal Quer atacar o Belacor Mas ajudar óbvio né velho Vou quebrar uma aliança com ele Eu mando o zoom pra lá e a gente aproveita e pega as cidades dele Passarários 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 Passando pra lá e pra cá Daqui a pouco chega a Itza então né velho Se os cara ta vindo aqui Daqui a pouco chega a Itza com certeza Daqui a pouco chega a Itza com certeza Daqui a pouco chega a Itza com certeza O que? O que? 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 Destrução para todos Nós vamos pôr o futebol Daqui a pouco a gente pode ir para Flamesburgo Não pode parar Que? 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 Ela acorda machucada e ela já está bem Orc e Sira, sempre que pisar em pés verdes limpe sua botina, eles são pegajosos como fungos Confistou vitória sobre os pés verdes várias vezes Aqui eu vou pegar esse porto para mim Veja que eu peguei o fosso negro e aqui a gente coloca crescimento E se prepara porque a gente vai atacar os caras aqui de cima da congregação de Bjorli Destemindo, ninguém vai ter o que aconteceu aí Vou ver os fisicamente nos combates durante as batalhas Falando de vestida mais 10% e ele dança mais 10 E aparentemente ele tem uma cidade aqui também Está dando como inimigo Compartilhada Ah não, porque eu acho que não autorizou aqui ainda a linha O que o inimigo tinha aqui era os Orcs Agora é o caos Para você eu estou pensando seriamente em a gente mandar aqui e ajudar a bater no Atran O cara deu o trabalho de vir até aqui O Belacor, quer entrar em guerra com um cara muito legal aí Que ele nem assim me perseguiu o mundo inteiro Entra em guerra em Norgent Por você E o Cleandro grudiu o cara que riu Caraca, nem assim Então deixa quieto Destrução para todos Se der tempo a gente ajuda ali Mas acho que não vai dar não Alpes de hell, pode colocar level 5 aqui Para a gente liberar A cavaleria de Norgent Fora aí já mexe todo mundo né, então passa Aí uma coisa importante também aconteceu na última live Brasília caiu, não sei se a galera viu aí Brasília caiu gente Itza veio com 3 full stack cheio de elites E não deu para segurar O bagulho realmente foi treta Eu confio nos ratinhos hein, vambora ratinhos Com vocês né, vamo lá Atenção, 2 stacks Você tem 2 stacks também hein Eu confio velho Eu acredito Né, teve golpe Deve ter sido isso mano Ah, nem ferrando velho Tá pra não pegar a cidade Agora volta pra cá pra matar vocês 3 juntos Nem tacaram a cidade, voltaram Aí eu vou recuperar um agora deles Antes que eles Antes que eles começam a recrutar bateria de foguete de novo aí O único jeito de você segurar a Império na resolução automática realmente é Usar aquele negócio de deixar o Senhor Lendário 30 turnos machucado cara Não tem como não Que aí a Auspity não morre nunca velho Então a Império sempre vai ter resolução automática favorável pra ela Só tem XP, ela nunca perde O cara tá sempre ganhando XP e o cara tá sempre viva Esses golpiços que derrubaram Brasília Golpiços de Itza Conspiração dos Lagartos Hummm Vou ter que ajudar a bater em Northland também Esse cara não consegue Eu acho que North tava sem cidade Acredito que o Egrim chutou os cara É que não dá pra configurar o de 30 turnos lá Ok, né Boa bela cor Muito bom Boa 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 Minha aldeia é a minha. Depois de chamar esses monstros, a gente vai pegar aqui... Escolhido de arma grande. Vai ser caro que dói, velho. É doer na alma a recrutar isso aí. Mas vambora. Agora é o Teos! Agora é o Teos! Eu vou destruir em eles! Tão tantos espinhos! Sim, com os poderes ruins! Sim, com os poderes ruins ruins! Eles serão destruídos! Mãe! Vinglantos são ruins! Não era pra ter saído da nossa mão... Nem por um momento... Tá de volta! Vinglantos são ruins! Você tentou! Você tentou! Mais um turno é pegamento antigo, né? Vai ficar estiloso. Põe a tempestade de chamas... Aí... Zoom que não se mexeu ainda. Pode colocar o último ponto aqui pra tirar a manutenção. Esse exército é o mais caro de todos, afinal de contas... É... Putz, eu não coloquei guarnição na rebelia, né? Se fosse negra, né? Era pra ter colocado. Tem sete... Talvez rebelião seguro, mas acho bem difícil. E eu não chego lá a tempo também, só atacar. Então, sinceramente, deixa quieto. Depois eu vejo se eu tentei, né? Qual província que eu posso atacar aqui que você tem ela inteira? É... Nenhuma. Só cidade quebrada. Ah, a gente pode melhorar essa daqui. Essa cidade do chumbo. Que tá mais perto aqui de onde eles estão atacando, né? E você... Os caras pegaram aqui... Não, perderam. Imagine você atravessar todo o mar... Desde a lustra pra perder. É realmente frustrante. Tão bonitinho o cavalinho do caos. Tá, com isso eu acho que eu já meti todo mundo. Eu posso deixar outro cara recrutando pra mim já? Falta a gente pegar um cara da morte, né? Ele vai deixar recrutando pra mim aqui a serpigiada. A gente já pode pegar também. Duas serpigiadas... Eu vou ter um total de... Cinco monstros com esses três aqui. Você precisa de um bolo. Preciso de um bolo. Hum... A minha galera tem um bolo. Tem um som que eu acredito! Feito com eles! Só deixa eu checar uma cosita Tô comendo aquela rebelião de elfos, eu tô achando que não vai dar pra segurar não Mas normalmente a resolução automática deixa a gente ganhar uma rebelião Ah, mas se você esteja jogando de Skaving, aí não é impossível É, voltou os Orcs aqui Corra, Império, corre imediatamente, estou indo atrás de você Pode ser tacar a Verheim ainda, né Ai, não dá pra estar em todo lugar ao mesmo tempo Mas agora vai começar a descer ali o exército do... Do Bordvar, Bordvar, Borgar, sempre esqueço o nome dele E aí ele vai pra Verheim direto ali Mas quando faltar uma cidade eles vão confederar o Baltasar Gelt ali Pode notar Lá se vai o primeiro culto Raskinete completamente insano se jogando ali Mão ardente continua passeando, sei lá pra onde que ele tá indo Ele tá indo atrás dele Caos, caos para todo lado Hora da verdade Logo três, só caes perto Primeira, Poe, sucesso Segunda Poe, sucesso Terceira Terceira, não teve terceira Por que não teve terceira? Ué Saltadores do oeste Os reinos pomposos e opulentos dos humanos e anões Repouso sobre um vasto tesouro pronto pra ser tomada Reina de constapilhagem povoada da Bretonha Anões e reinos do sul mais 50% É muito bom hoje que eu estou indo atrás dos anões Do sul, logo logo Pode vir em marcha até a Verheim Olha, eu espero muito que o caos derrote todos os vampiros do família Porque eu nem tenho que tocar brigando com eles Provavelmente ela vai pegar a cidade, vamos ficar emboscada aqui Ela vai querer vir aqui pegar Vamos pegar a Mantígora aqui agora, bonitinha Mantígoras são imenses, criaturas leoninas, espadas de morcego gigante Um rabo que botou de veneno Essas são as mais ferozes das montanhas do caos Aqui a gente põe a guarnição Infelizmente a rebelião não quis atacar Então a gente vai lá e bate nela Não vai parar Não vai parar Armadura ensanguentada de Morkar Morkar foi a primeira escolha da Eterna A armadura dele é carregada de força destruidora e apanhada do sangue de milhares de vítimas Hum... Você já usa o Elm da Discord, né? E o Elm da Discord é muito bom Aqui tem alguém que está sem armadura decente, velho A sua... A dele é bem melhor, velho Inclusive eu posso pegar mais heróis Boitstormer aqui, não posso? Eu também consegui a parada Oh yeah Então vamos pegar aqui Esse carinha aqui A função dele é espalhar peste, basicamente Só que pra esse eu não preciso colocar nada aqui embaixo É só ele existir no lugar, então Colocar esse daqui Colocar... Roubar tecnologia A gente vai incomodar a Bretonha um pouco Zoom, zoom, zoom Vamos subir aqui Que level que está aqui? Cinco? Hum... Tem interesse numa cidade de level cinco, viu? Sou obrigado a falar Já que você está preocupado com o Fjord de Trolls, hein, né, amiguinha? Está aqui, pode colocar mais... Dois colhidos Eu investi no pesado exército aqui, velho Espero retorno igual Hum... O horteiro já vou ter dois, né Então pega agora Catapulta o garrapeste Não, quer um dos infernos Quer um dos infernos Temos oito turnos Por enquanto temos onze, treze e quatorze Dá pra encher de mais coisas aí Antigrante contra o ganói a gente não vai precisar, né A gente vai pegar uma infantaria Quinze, seis, sete, dezoito Aí sobraria um espaço pra herói Aqui eu acho que nem posso recrutar, né É só em álbio, eu acho que eu construí a parada E eu acho que na fossa infernal também Não Então sei lá Aqui a gente poderia vir pra Floresta Laudilorne O que você tem de exército é que você consiga pegar ela Sim, é assim Isso é inteligente Isso é inteligente Isso é inteligente Um ato glorificante Só tem dois full stack aqui, né E tem bastante heróizinho aqui também Dos Animal Keeper, Waywatcher Lady of Athol Loren Fora a guardição ferrada Não sei se consegue E o Wager ainda não está em guerra com ela Sim, meus poderes ruins ruins Abraça ruínio neles O que? Sim, é assim Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vamos lá no deserto mesmo Ou eu vou pro Vortex Com aqueles desertos que estou montando Acho que a gente lucraria mais Sem muitas consequências imediatas, né Se a gente atacar o Vortex, a gente está do lado dele Então a gente pode vir pra cima da gente com tudo O deserto está bem longe Daria pra fazer um estrago, fazer bastante culto, ganhar dinheiro lá Mate todos Então, mas a gente tem que estabelecer a ordem Ah, o cara confederou O cara que eu tava atacando De novo isso É só começar a atacar o cara que os caras confederam Não dá só bem passando por cima não Tem que pensar Se eu atacar os elfos nobres agora Eu tô ferrado Causa é, mas a gente abre o portal Um pouquinho pensando Não é só abrir o portal e vambora Não pode pensar Aí a campanha acaba em 5 turnos Pergunta porque eu quero ver se a gente tá na mesma página aqui Tá bom Ah, eu vou pro vórtice então Não tem problema não Caraca Tô testando a tática militar de vocês O que eu ve o próximo Salve Para a rebelião de morto-vivo, irmão Traga Rui Uau, que novidade! Elspeth está aqui Ataca! Vamos falar sobre isso Agora Facção destruída Reikland Oh glória, você eliminou 16 senhores lendários Parabéns Caraca, que facção do inferno Destrução para todos Pronto Quem está aqui? Balthasar Gael Os vampiros Se a gente for seguir a Laurier Eu tenho que transformar a Isabella Von Carson em vassalo A Isabella Von Carson vira um campeão de Nurgle Do Ante Dines Despoilers, vem! Move agora Eu vou ser victorioso Eu vou ser victorioso Não seja victorioso Eu vejo destrução Ah, 57 mil Só isso? Caraca, ai você acertou? Ai você acertou meu coração Ai você acertou meu coração E eu estou com dois versos aqui do lado dele E ele só tem duas cidades Vou bater nele rapidinho e a gente vai para o Bretonio depois Bater nele rapidinho e a gente vai para o Bretonio depois A gente vai para o Bretonio depois Daí aqui o problema a gente vai ter que declarar guerra no UFK A gente vai ter que declarar guerra no UFK A gente vai ter que declarar guerra no UFK A parte boa é que ele não vai conseguir confederar o Belacor Porque o Belacor não é uma facção de Norsk Eu já joguei com ele Eu sei que não da para confederar quando ele perde Então UFK Eu sei que tem muito ai, tá? Mas é que assim, velho Não era para você confederar o cara que ia atacar, velho Eu nem vou pilhar porque aqui eu tenho interesse para usar a cidade o mais level alto possível Então Precisa manutenção Põe Um capatazzo de heróis Ou esse daqui Ou Ordem pública Não, 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 não Põe um de herói mesmo Aí, esse herói aqui, estamos indo para a Bretonnia aqui, espalhar pestes, a Bretonnia já está acostumado com isso né, não é a primeira vez que isso vai acontecer com ela. Está aqui agora que eu estou meio apreensivo de atacar agora. O cabelo, você não está em guerra com a Bretonnia não? É que é assim né, vai deixar ali de boa? Esse cara ignorou completamente. Acho que eu vou focar em bater no ovo e pegar as testes dele logo né, tem esse cara para pegar também. Ah, tem o... Nossa, tá ok, ele não deixou quieto não, esquece o que eu falei. Você tem a minha favor, você precisa de boon. Eu vejo destruição. Deixa eu colocar uns trolls para você agora né, já que a gente tem serpigiada, vamos botar dois trolls de gelo, ficar bonitinho. É que vai dar 11, quer dizer, 10 né. Não, 11 mesmo, 11 com 8, 19. Tá, tem um slot ainda para usar. Eu posso colocar nesse ultimo slot. A cavalaria seria boa né, velho, você está sem cavalaria. Cavalaria de Nergo vai liberar só daqui 3 turnos. Spoilers, vem, agora. Eu gostaria que eu peguei por mim. Preciso! Preciso! Eu vou apelhar os caras. Qual cidade que eu tenho visão do Vortex? A mais longe. Não muitas, inclusive eu acho que ao invés de mandar esse cara para a Belletone então, eu tenho 7 turnos ainda né. Sim, meu senhor mudou. Um, dois, três, quatro. Tá, acho que ele vai conseguir pelo menos bloquear uma aqui no meio. Mas qualquer uma está bom. Tem que ir para os caras. Tomara que eu não consegui pegar a Esparada de Kayne, porque se eu pegar a Esparada de Kayne, a campanha é perda graça. Obviamente eu não vou recusar, né, porque... Não se recusa ao poder. Sim! Eu vou trazer os um para bater nesses dois caras que estão ali em Norska e o outro exército lá vão voltar para a gente atacar o cemitério de Dracarys. Essas cidades aqui ele pode pegar, de boa, não vai afetar nada para a gente. Quer para educar os fáceis? Aonde foi fácil? Estamos lutando faz bastante tempo já, turno 90. Que vergonha, que vergonha, que vergonha Belacor! É, aí os caras trolou aqui, hein? Ia fazer amizade com eles, mas aí não dá, né? Usou a meia esfera aqui e trolou. É isso mesmo, né, velho? Fazer o quê? Assim que a gente vê as amizades. Acho que eu não vou precisar ir para a Bretona, gente, sinceramente. Eu não vou causar impacto nenhum na Bretona, sendo que o Cabal está indo para lá. Ventes da dor, mas todo mundo ganha mais 20 de magia inicial aí nas batalhas. Agora a gente vai vir para cá. Sem medo, velho. Vem em marcha, para ter certeza que a gente chega no próximo turno, ele vai fazer assim, caralho, o cara está vindo ali, velho. Vamos esperar aqui. Aqui... Aqui... Vejo bateria de forrete... E dois morteiros na parada, né? Ah, deixa eu só mexer o Bojor primeiro. Ele alcança aqui também, hein? Eles vão ser dominados! Eles vão ser dominados! Oh... Hum... Não é você primeiro, que você tem mais artilharia? Clã Anglund e Karakirn vem junto. Tá... Se eu atacar o Bojor, então eu vou demorar um pouquinho para bater em todo mundo aqui, velho. Porque o Clã Anglund tem seis cidades, eu acho, né? Sete... Não sei qual é a sétima, mas ele tá com essa província inteira. E três aqui do meu lado. Só bora! Ataca! Ataca! Matem eles todos! Você é um doido? Você é um doido? Ataca eles! Traga eles ao ruído! Vá agora! Destrua eles! Ataca! Ataca! Vigo... Fjord de Lodraco! Tá você! Vem vindo pra cá! Você vai atrás dele pra passar as unidades! Power! Eu vejo destruição! Meu olhos velhos veem! Só mais seis turnos! Os deuses me dirigam! Os deuses me dirigam! E agora sim! A gente ataca... Os caras que vão pegar esses cinquenta e nove mil apenas aí! Que eles vão fornecer pro nosso capital! Nada de mais! É verdade! Pode ficar aqui vocês! Vocês estão comendo muito? Que pergunta é essa velho? Que pedem! Os deuses me dirigam! Que pedem! Que pedem! Que pedem! Vocês podem ficar aqui! Vocês todos juntos no grupo aqui! Vamos lá! Você... Por que que... Por que que o negócio está indo lá atrás do tiro? Não estou entendendo! Tem parada errada aqui, mas vambora! Eu vou! Eu vou! Estou movendo rápido! Vamos! Os deuses me dirigam! Sorcerer, Lorde! O poder fica acertando! Fique! Sorcerer, Lorde! Correndo! Estou pronto para ir! Não! Vamos dar os fanaticos na frente, né? Correndo! 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 Toma ele! Velocera pro grupo 4! O grupo 4 pode ir loucamente lá pegar o negócio aqui! Tem alguém defesa no morteiro? Não tem, né? Que pena! Todas eles estão sendo escoltados! Segura para ir nas! 1981! Regula para ir em tuas! Sorcerer, Lorde! Da outra! D1 A gente vai jogar! Nosso time é o seu! Corte! 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 Nós não vamos lá! Corte! Corte! Muita! Vem pegar esses caras aqui! Corte de magia! Corte de magia! Corte de magia! Pronto! Agora sim! Um veneninho para todos! O que é isso, meu Deus? Burn, baby, burn! Aí limpou uma galera, né? Churrasqueira elétrica, meu Deus Vá, ex-team! Coment é seu Vá, ex-team! Vá, ex-team! Vá, ex-team! Vá, ex-team! Retreat! E aí, Baltazar não joga magia, não, ele não é o Baltazar, só um cara do metal ou o que quer dizer. E aí, Baltazar não joga magia, não, ele não joga. Bem interessante isso fez aí, mano. Cara do metal, então ele é do Rocker, exatamente. Só foi horrível, hein. Sendo bem sincero. Tá cedo, hein, essas piadas, não pode ver. Será que existe um mod em que os Orcs são civilizados? Não. Passa com a vida! Fala com a vida! Fala com a vida! Um golpe de culpa! Muito bem, Baltazar, não é? E aí, Baltazar, que você vai destruir. E aí? O que vai destruir? Não, o que vai destruir? Vai destruir? Não, não. Não, não. Não, não. Você vai destruir? Legenda por Sônia Ruberti